Música Bancada PLP preocupa também o Mianmar protesta Timor-Leste em intervenção da política externa e a nação reféria. Bancada PLP, o Ministro Negócio Estrangeiro na cooperação, a tua explicação da questão reféria. Bancada PLP, o Mianmar protesta Timor-Leste em intervenção da política externa e a nação reféria. E o slogan de ser protestante é a perpetuação dos estados soberanos na nossa causa. Não para o Timor que apoia a destruição da religião, não para o Timor que apoia os terroristas. A minha cara já tem, mesmo que o Timor tenha essa oposição, a minha imagem é o país, o Timor-Leste. A minha cara é o russo, a posição do Mianmar não é o assunto. O Mianmar, quando o Itacolha é a adesão à ASEAN, ativistas ainda apoiam a ASEAN, mas agora ainda há protestos para a minha posição, a interferência do Mianmar. Mas bem, há uma preocupação, o Ministro Negócio Estrangeiro na cooperação afirma, durante o manifesto com a nova paz e o mundo, no problema interno em Mianmar, há uma nação, o membro ASEAN-Sira, e há um consenso. Há uma solução para a questão, não é, nós temos o manifesto no laureado Nobel da Paz, mas sempre toca o assunto de paz a nível global. A questão do Mianmar não é, nós temos a demonstração, não é, porque não acontece, não é, o povo, não é, para o governo, com organizações não governamentais, não é, para o governo. Mas a questão, não é, nós temos a companhia, que lhe urteu na tua irmã aí. E a ASEAN, nós temos a posição ainda forte, quando a situação do Mianmar não é, o pai faz ponto de consenso, não é, que tu resolve a situação do Mianmar, e o Timor-Leste, e a dor-se a posição da Asiânia, não é, vai solucionar um caso com o conflito do Mianmar não é. Há uma atuação para a interpretação diplomática, e tem que ler de dia que há uma leitura mais profunda, com a posição do presidente da República, não é, com a situação do Mianmar não é. Neste caso, o presidente, nós atua de mudar entidade. O chefe de Estado, mas é mais do que uma figura da paz mundial, como o Nobel da Paz, e nós temos a colocação para o secretário-general do país, que resolve conflitos, e o país que é a região, e também não é, mas a reação é o presidente, e a chamada de ida para países-mundo. Também o presidente é mais parte da Comissão da Fraternidade Humana, e a dimensão global e mundial importante. O Timor-Leste é a solidariedade do povo do Mianmar, antes de nós, Junta Militar expulsa o diplomata Timor-Oanbe, mas com a missão diplomática, e a Mianmar. Adérito Ximenez, bem-vindo a Ximenez.